O Alerjo Debate está de volta hoje falando sobre as ações de enfrentamento à Covid-19 nas favelas. Valcler, vou voltar com você para a gente falar sobre a questão do orçamento para esses projetos. Quais são as faixas de orçamento a que esses primeiros 41 projetos vão concorrer? Existe um tempo de execução também para cada uma dessas faixas? Sim, nós optamos, nós fizemos muitas conversas preparatórias para esse edital, inclusive com organizações que já têm uma experiência maior, mais longa de financiamento desse tipo de projeto, que acabam sendo chamados de projetos sociais, projetos muitas vezes de organizações não governamentais. E nós vimos o seguinte, não adianta uma organização maior, que tenha um histórico maior de atuação, você destinar uma parcela pequena de recursos. Às vezes a organização nem se interessa. E, ao mesmo tempo, não adianta também para uma organização que, às vezes, um coletivo, como disse o Richard, um coletivo que vai se associar a uma outra, tem um volume de recursos muito grande. Então, as faixas... Que não teria nem estrutura para executar esse orçamento. Não teria estrutura para execução. Então, a gente definiu faixas de projetos até R$ 50 mil, projetos de até R$ 150 mil, projetos de até R$ 300 mil e até R$ 500 mil. Exatamente trabalhando essas ideias. E aí, os projetos dessas quatro faixas, eles vão ser executados desde seis meses até 18 meses. Dependendo da faixa, a pessoa vai ter mais tempo para poder executar, com a possibilidade de... Porque a gente, assim, um contrato, dentro desse contrato, ter uma prorrogação solicitada antecipadamente, obviamente, pela instituição. Então, quer dizer, a ideia de organização é essa. Faixas de valores e faixas de tempo de execução. Por isso que, quando eu falei anteriormente, de que, infelizmente, a situação... Que eu gostaria até de dar um outro nome. A situação de sindemia, que é essa ação cinérgica de vários fatores atuando nesse momento da circulação de um vírus, que, obviamente, é o nosso foco, né? Essa situação de sindemia, ela, infelizmente, tende a se manter. Quer dizer, nós estamos com uma situação em relação à insegurança alimentar, por exemplo, que é terrível. Terrível, né? A situação de saúde mental, o isolamento e com todas as pessoas, todos os comportamentos que tiveram a ser mudados, permanecerá. Quer dizer, os territórios estão sendo afetados, né? Os chamados que a gente está querendo desenvolver, territórios saudáveis e sustentáveis. Eles estão sendo afetados. Eu tenho trabalhado na Maré, por exemplo, com um projeto que se chama Conexão Saúde, e temos visitado escolas. Algumas escolas estão destruídas, literalmente destruídas, nesse período que elas ficaram fechadas, ou foram vandalizadas, ou por ação do tempo e da não manutenção. Então, são muitas ações que o Estado vai ter que fazer. E eu só acredito numa coisa nessa pandemia, que nós só vamos resolver se houver ação sociedade civil e poder público atuando de maneira conjunta. Não tem outra saída, né? Então, essa é mais ou menos a organização que a gente seguiu. E, Charles, na audiência pública que a Fiocruz fez no dia 31 de março, o último, agora para tirar dúvidas dos interessados, na inscrição dos projetos, uma questão muito recorrente foi a questão da participação dos coletivos que não tinham, por exemplo, o CNPJ. Como é que eles devem proceder e, depois que o projeto for aceito, de que maneira a execução vai poder ser comprovada? Depois eu vou querer saber de você também, quem não pode, de jeito nenhum, participar dessa chamada pública? É mais fácil, então, a gente começar por quem não pode participar, de jeito nenhum, na chamada pública. O regulamento dessa chamada pública explicita para o conjunto da sociedade que essa chamada pública é destinada exclusivamente para organizações privadas sempre em lucrativos, que a gente considera organizações da sociedade civil, e para coletivos que não têm personalidade jurídica. Então, uma organização que se constituiu no marco do enfrentamento da pandemia, uma organização social, um coletivo, sediado em favela, que é constituída há três anos, mas que não se constitui oficialmente como uma organização do CNPJ, ele pode postular para essa chamada pública, desde que em parceria com uma organização que tenha um CNPJ. Quem não pode postular para essa chamada pública? Quem essa chamada pública não tem destinação? É diretamente partidos políticos, instituições com finalidade de lucro, instituições governamentais em qualquer esfera do governo, universidades ou instituições de ensino e instituições de caráter religioso. A essas instituições é vedada a participação na chamada pública, mas não é vedada a participação em parceria, muito pelo contrário. Nós incentivamos que os múltiplos atores sociais atuem em parceria na construção desse projeto. Um dos critérios muito significativos para todas nós, para todos nós que construímos essa chamada pública, é a pontuação para projetos que estejam em parceria com universidades e com instituições de pesquisa. Um outro critério muito positivo é a pontuação para projetos que apresentem parceria com equipamentos públicos, com o CRAS, com a Clínica da Família, com unidades de assistência social ou da saúde ou da educação daquele território. Então, essa é uma tentativa de ampliar as ações de sinergia, como o Valcler trouxe, a partir da composição e do entendimento que essa pandemia nos traz inúmeros processos que são articulados e que devem ser enfrentados de maneira coletiva. O que a gente está fazendo? A gente teve esse debate público, que a gente tirou dúvidas do conjunto da sociedade, todas as dúvidas também que se mantêm, alguém talvez esteja lendo agora o edital e tenha alguma dúvida, você pode encaminhar um e-mail para o endereço de e-mail da chamada pública, que é enfrentamento covid-19 nas favelas rj, arroba fiocruz.br, e também entrar no site da Fiocruz, no portal da Fiocruz, que tem lá todas as orientações da chamada pública, e com isso a gente está respondendo diariamente todas as informações que nos chegam. Então, enfrentamento covid-19 favelas rj, arroba fiocruz.br. Qualquer cidadão, cidadã de uma organização da cidade civil ou que queira pensar esses projetos podem encaminhar e-mail que a gente está respondendo diariamente. Lembrando que as inscrições para a chamada pública vão até às 18 horas do dia 29 de abril, então os coletivos, as ONGs, os grupos que têm intenção de participar dessa chamada pública ainda têm um tempinho para se inscrever. Está aberto até o próximo dia 29 de março. As informações do regulamento da chamada pública, orientações estão disponíveis no portal da Fiocruz, acessem o portal, orientem o conjunto da sociedade civil que tem interesse nesse processo. Algumas universidades estão caracterizando e construindo grupos de orientação para facilitar o processo das organizações sociais para se inscreverem na chamada pública. Coletivos também estão orientando, então a gente está construindo uma rede de solidariedade para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia nas favelas. Muito obrigado por esse espaço. Bom, gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Obrigada. Sucesso na condução dessa chamada pública, que a gente possa reverter essa situação o mais rápido possível. Richard, obrigada. Van Clare também. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de agradecer muito ao Alerje pela parceria. A Assembleia Legislativa está sendo fundamental nesse enfrentamento e essa parceria com as universidades e com a Fiocruz, acho que faz diferença, acho que faz diferença objetivamente no enfrentamento da pandemia. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerje.rj.gov.br. O Alerje Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. O Alerje Debate fica por aqui.